Quarta-feira, 25 de novembro, dia do doador de sangue. Em São José dos Campos, voluntários são homenageados. O Banco de Sangue da cidade conseguiu aumentar a coleta, mesmo durante a pandemia. Falta pouco para o segundo turno e a Justiça Eleitoral em Taubaté acerta os últimos detalhes. As urnas já estão preparadas para receber o voto do taubatiano. E em Caraguatatuba, dez dias após a reeleição de Aguilar Júnior, Câmara abre processo de cassação do prefeito. As denúncias seriam de infrações político-administrativas. Seja bem-vindo. O Banco de Cidade começa agora. Hoje é dia do doador de sangue e muitos hemonúcleos enfrentam a redução na quantidade de doadores na pandemia. Mas em São José dos Campos a situação é diferente. O Banco de Sangue conseguiu aumentar em 16% a participação dos voluntários. Quem fala sobre isso é a Larissa Murad, que está na unidade ao vivo com a gente. Oi, Larissa, tudo bem? Boa tarde para você. Como é que o Banco de Sangue conseguiu esse resultado em plena pandemia, hein? Olha, Nicolini, uma quarta-feira de muitas doações por aqui, viu? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Banco de Cidade. Nós estamos aqui ao vivo com o Paulo Pontes, que é responsável pelo setor de captação aqui do Banco de Sangue. Paulo, como é que vocês conseguiram esse aumento aí de mais de 16% mesmo em meio à pandemia? Verdade. Na verdade, isso é muito satisfatório para o serviço. Foi um trabalho de longa data, de uma disseminação da importância desse gesto. E hoje a gente tem muito a agradecer esses verdadeiros heróis que, de forma anônima e altruísta, saem de casa e vêm doar um pouco de si. É muito importante isso para a gente. E hoje, nesse dia do doador, né? O primeiro doador chegou aqui às 5 horas da manhã e aí, por volta das 10, as 200 senhas já tinham se esgotadas, né? Já tínhamos atendido. Ah, isso é um prazer imenso para nós, né? Assim, é uma satisfação poder saber que a gente conta com a ajuda da população e vamos salvar as vidas, né? Isso que é o mais importante, porque com uma doação o doador pode salvar até 3 vidas. Paulo, e para essa semana que foi preparada aí toda especialmente para esses doadores, né? Para quem quiser ainda doar na quinta-feira, na sexta-feira, como é que faz? Olha, é só comparecer ao serviço. Nós iniciamos o atendimento às 7 horas. Normalmente, ele se estende até meio dia e meia, mas como você bem disse, nós temos um limite de senha nesses próximos dois dias. Então, fica aí o convite, desde que ele venha o mais cedo possível. A idade é de 16 a 69 anos, os homens pesando mais de 50 quilos e as mulheres mais de 55, trazendo um documento com foto. E para esse doador que está meio receoso, por ser pandemia, todos os cuidados estão sendo tomados aqui dentro, né? Com certeza. Desde o início da pandemia, o serviço tomou todas as ações necessárias para garantir a segurança dos nossos doadores, que são tão fundamentais para o nosso trabalho como um todo, né? E agora com esse 16% de aumento, então o banco está tranquilo nesse momento, estoque favorável, mas já pensando nas festas de fim de ano. Exatamente. Esse é um momento, na verdade, é uma data especial, onde a gente agradece aqueles que já são doadores, mas também trazemos à tona, aproveitamos a oportunidade para começar a aumentar os nossos estoques, já avisando as festas de fim de ano, que há uma queda de pelo menos 10, 15% no índice de doações. Perfeito, então. Esse foi o Paulo Pontes, que é responsável pelo setor de captação e quem puder doar, continue doando. Então, eles estão tomando todos os cuidados aqui devido à pandemia. E hoje, dia 25, esse dia especial montado para o doador. Obrigado, Larissa. Um gesto belíssimo, hein? Vamos agora com imagens ao vivo de São José dos Campos, onde está tendo a doação de sangue que a gente estava mostrando. Tem 32 graus e sem previsão de chuva. Eu volto já, meio-dia e 53.